Mas esta gente, bora ver como é meu dia-a-dia no interior. Acordei apreciando esse esteba desse peixe que o papai pegou no garapé. Depois eles mandaram nossa sapequela pro supermercado pra comprar uns breguês que tá faltando na cozinha. E quando eu voltei o papai já tinha tirado o açaí, mas eu falei, ah não, hoje não eu vou debulhar. Sape aqui a mamãe velha é pra debulhar, tá muito gorda, tem que fazer alguns exercícios. Depois ela botou de molho, e depois do açaí molho ela mandou pra comar de bater, e ela bateu só a papa, menino gostoso, espia. Mas eu pensei que ia me livrar do serviço, eu escutei pra gente de casa. Ei buchudo, vem passar trigo nesse peixe pra fritar. Tambuzado no trigo, sapequei no óleo quente. E pro outro lado do fogão já tinha uma panelada de peixe cozido, esse tinha o peixe cozido original do Marajó, não tem aquelas minas de fuleiragem que deixam o peixe mais vermelho que o camarão. E quando a mãe patetou, meti-lhe a mão na penca da banana dela e roubei-lou pra comer com farinha. Aí eu tava dando a minha banana, do lado da minha prima apareceu pra nós lá lá, mas a banana da mamãe. Aí depois eu me sapequei pra outro lugar pra postar um vídeo na outra parada que tinha internet. Papai foi me deixar lá. É bem aqui onde eu lavo internet que eu postava vídeo pra vocês quando eu tô no interior. Quando eu cheguei, a minha prima já tava me esperando, guardando a baquinha amarelinha pra nós comer, espia. Gostou? Aí esta gente tava gritando lá pra fora, espia, o cara do sorvete chegou. Eu nem sabia que vendia sorvete no interior. E tem? E depois de estar com o busquado pra esporcar, nós se sabe queima no rio pra se divertir. Só sai daí quando meu barco já tava engilhado. Depois a minha prima inventou de amarrar essa corda no colchão pro rabudo puxar. Não é que deu certo, pequeno espia? Pobre inventa cada cura pra se divertir, né? Aí eu fui perseguir minha prima pela ploa no rio, puxei o pé dela, quase eu rasgo a brilha dela. E no finalzinho da noite subi nada de judo pra comer essas melancinhas aí, ó. Deixa teu like e me segue, senão eu vou puxar teu pé até rasgar tua virilha. Que tá!